Em uma antiga cidade de Jerusalém vivia um homem sábio e renomado rei chamado Salomão, filho do lendário rei Davi. Ele era conhecido por sua riqueza de sabedoria e grandes realizações, uma das notáveis aspectos da vida. Rei Salomão teve muitas esposas, mas foi sua primeira esposa quem ocupava um lugar especial em seu coração. Antes te convido a seguir nosso canal e receber diariamente histórias bíblicas como essa. Naamá, muito bonita, virtuosa e muito inteligente, chamava a atenção dos jovens da sua cidade. Ela era uma mulher de origens amonitas, o que significa que ela não era natural de Israel. Ela tinha um caráter forte, não se deixa influenciar pelos bens materiais e um desejo para algo mais profundo na vida. O rei Salomão tinha ouvido falar da reputação dela como uma moça sábia e compassiva e ele estava determinado a torná-la sua rainha. Quando Naamá chegou ao Palácio de Salomão, foi recebida com muita riqueza e coisas bonitas. O palácio era muito bonito, com jardins incríveis cheios de flores exóticas que faziam o ar cheirar muito bem. Mas Naamá não se deixou levar por todas essas coisas bonitas e caras, porque ela sabia que o que é mais importante não são as coisas materiais, mas sim as coisas do coração. O casamento foi incrível, uniu dois corações e também duas nações diferentes. A notícia sobre o casamento se espalhou muito rápido, e isso deixou todas as pessoas do reino muito felizes. À medida que os dias passavam, Salomão e Naamá passavam muitas horas juntos. Eles conversavam sobre coisas profundas, como perguntas difíceis sobre a vida, e compartilhavam seus sonhos e ideias. Eles também exploravam juntos todas as coisas maravilhosas que o mundo tinha a oferecer. Era como se eles estivessem descobrindo todos os segredos do mundo juntos, e essa amizade tornava cada dia ainda mais especial. Naamá sendo uma mulher de grande sabedoria, muitas vezes aconselhava Salomão em questões de governança e tomada de decisão. Salomão considerava seus conselhos com o maior respeito e ela se tornou sua confidente, seu pilar de apoio e a única pessoa que ele poderia sempre confiar e o amor deles não era apenas construída sobre o companheirismo. Naamá deu à luz ao filho de Salomão, Roboão. Naamá além de ser uma esposa dedicada demonstrou ser uma mãe amorosa e também desempenhou um papel fundamental como mãe de Roboão, que posteriormente se tornaria rei de Judá. Salomão implementou várias reformas e políticas que trouxeram prosperidade e justiça ao seu reino. A fama de Salomão se espalhou por toda parte atraindo a atenção dos vizinhos reinos e eles procuraram forjar alianças, através do casamento e Salomão querendo garantir a segurança e a estabilidade do seu reino, tomou a difícil decisão de levar várias esposas. Sendo 700 esposas e 300 concubinas. Embora a decisão tenha pesado seu coração Salomão estava convencido de que seus ações foram para o bem maior de sua casamento os subsequentes levaram a complicações e desafios dentro de seu reino como diferentes rainhas. Em meio ao caos Naamá permaneceu firme e nunca deixando seu amor por Salomão acabar embora as outras esposas de Salomão possam ter possuído a beleza e charme. Salomão sua sabedoria guiando-o através das provações de liderança juntos eles navegaram pelas complexidades de governar um vasto reino sempre se esforçando para defender a justiça. Após a morte de Salomão Roboão o filho de Naamá sucedeu ao trono, no entanto ele enfrentou desafios imediatos que testaram sua capacidade de liderança. Assim, a história de Naamá transcende sua posição como esposa e mãe real, destacando-se como uma mulher que exerceu influência em eventos históricos importantes. Sua vida é um exemplo de como a sabedoria e o amor podem moldar destinos e influenciar o curso da história. Convido a seguir nosso canal e receber diariamente histórias bíblicas como essa.